Olá, deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós podemos ser bons empreendedores. Talvez um de vocês precise de alguma ajuda. Eu vou te levar para o processo de onde as ideias acontecem. Um estúdio onde produzem fotos e vídeos incríveis para a cataloga. Centenas de produtos chegam aqui todos os dias. Eles preparam tudo. Estúdio, câmera, os bens, o time, modelo, maquiagem, estilista, equipamento, tudo isso. Apenas envie o seu produto para eles e diga como você quer ver o resultado. Eu estou muito feliz de proibir com eles. Então se você precisa de foto ou vídeo para o seu produto, esse é o lugar certo. Meu nome é Larissa e sejam todos bem-vindos ao Foto Produto Catalog. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho